O que é que vãoós, Deus apresenta o que caminhar. O que vem agora? O que é quemивается é que vão até vocês? O que é que é que vai dar? O que é que vem agora? O que é que vem agora? O que é que vai trabalhar com as pessoas? O que vai? Vamos passar com as pessoas, o que vai descobrir quando elas estão em casa, Obrigado. 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 Semi-final da categoria marrom pega feminino até 95 quilos. Tamires Silva, padrões artes, versus Gabriele Peçanha, da Infight Brasil. Por enquanto vai dando Tamires. Raspa, bela raspagem aplicada por Gabriele Peçanha. 2x2, tudo igual, tudo igual aqui no velódromo. Agora a capitã Mires vai ter que recuperar isso, vai ter que correr atrás do prejuízo. A Gabriele dá vantagem nesse momento. A última a fazer o ponto. Gabi Peçanha, ginásio chama. Gabi vai, Gabi vai. Ela se empolga. Gabi Silva, da Drunharte, lutando para obter essa final. Lutando para ir para a final, para a finalíssima dessa etapa importantíssima, que é o grande slam do Rio de Janeiro. Mas a Gabi não vai deixar. A Gabi não quer deixar. A Gabi ataca. Ataca o braço. Vai atacando o braço. Vai atacando o braço. Vai atacando o braço. Gabi. Gabi Peçanha é o nome dela. Direto para a final. É isso galera. Direto para a final da categoria marrom e preta feminino, até 95 quilos. Um braço de energia do Gabi Peçanha. E a galera vibra. E a galera vibra. Está chegando as finais. Estão chegando as finais. Vocês estão preparados? Vem comigo nessa. A jornada de muito Jiu Jitsu já está chegando ao fim. As finais estão quentinhas, se organizando. As finais estão começando a casar. Daqui a pouquinho começa a série de finais na categoria masculina e feminina. Fica comigo nessa que o grande slam que o Rio de Janeiro está poupando. Vem comigo nessa. Não é uma santa, mas é a minha santa. Não é uma santa. Não é uma santa. Agora a Gabi Peçanha vai para o final. Dá aquele respiro. Ufa. Especial. Obrigado.